Considerando os conectivos, negação de junção inclusiva, conjunção e implicação, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisando até chegar à opção correta. Não existem, olha o que ele está falando, não existem tautologias só com o conectivo da implicação errado. Por quê? Já vou marcar aqui uma estrutura. P, seta, Q, seta P. Essa estrutura aqui, ela é tautológica e ela só tem implicação. Então, a letra A está errada. Já vou tirar a letra A de jogada. Letra B. Não existem, de novo, não existem tautologias com o conectivo da conjunção errado. Está aqui, vou te dar uma estrutura, que é uma tautologia com conjunção. Então, P, seta, Q, ou P e não Q. Tá? Olha lá, é uma tautologia com conjunção. Tá? Então, a letra B, ela também está errada. A letra C. Não existem contradições sem que ocorra o conectivo da negação? Correto. Esse é o nosso gabarito dessa questão. Letra C de casa. A letra C de casa.